Olá gente no meu canal, eu sou Aliton Bento e tomo aqui o que? Jogando o que? Out de Pokémon E vocês que seguem aí o meu canal, eu tenho, eu quero fazer um nome novo no meu canal Quem fizer um nome melhor pro meu canal, eu vou dar uma conta 150 no Red Onde eu jogo e é nóis Toma aqui, jogando o que? Ótimo Pokémon Tô aqui em Saffron né Eu comprei uma bike né Tô aqui ó, minha bike Foi 7 HD Eu tô com novos Pokémons, então vou mostrar Meu time mudou bastante Esse daí é o meu novo Pokémon também Vocês já conheciam né Ele é macho É... Level 46 Eu tenho o novo Tropos né Macho Level 55 Boot mais 2 Ele é boot mais 2 Eu consegui bem bom Eu tenho um Metaverse Level 87 Quase Eu tenho agora esse daqui Eu esqueço o nome dele Esqueci o nome dele Mas ele é bem forte Level 56 O Everton tem um desse Esse daí é pra nadar né Mas ele também é bem forte Ele E meu dragão Natir Eu tô com um K né Eu comprei a bike Então eu gostei um pouquinho Então do meu dinheiro Eu acho Eu acho Eu não vou comprar mais Nenhum Pokémon Eu acho Eu quero ainda Comprar o Tine Tachine Tá Pode ver Eu tô com um K lá Tô com um K Tô com a Zupano também E E é isso Dá o like lá Comenta Faça o nome lá Eu vou dar A conta Quem fizer o melhor nome E esse nome Vai ser o nome Novo do meu canal Beleza Valeu E é nóis